Maravilhosa! Maravilhosa na cozinha? Preparando aqui. Os preparativos. Você nunca abriu essa mesa? Não! A gente na verdade só trabalha junto. A gente está aqui trabalhando. Não, na verdade a gente mora junto. É, gente! Aqui está a foto. Olha o que a Fantine está fazendo. Tem um figurino para entrar sábado. Fantine topa. Estou sentada antes que eu vou. Que escândalo. Isso é amor. Está juntas. E está muito engraçado. Não pode comer tudo. Quem vai cozinhar é a... Oi! O que vai ter, amiga? Eu vou preparar a brusqueta aqui na mesa. Que amor! Vocês não estão sabendo o que está acontecendo aqui. Quando são em massa. O cheiro está muito maravilhoso. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz é o nosso jantar de tal aqui das Ruzi. Feliz Natal! Feliz Natal, Luciana! Feliz Natal, Matine! Estão muito lindas! Feliz Natal, Matine! Feliz Natal, Matine! Feliz Natal, Matine! Ai, gente! Eu esqueci de fazer antes. Quando eu cheguei aqui. Mas olha, já estamos na sobremesa. Que coisa mais linda! Feliz Natal! E aí